Você vai tirar a barba um dia, mano? Cara, se a Gillette estiver por aí e quiser... Olha aí, olha aí, pagou um milhão pro Bell, pô. Aliás, o Cauê Moura, sabe o Cauê Moura tá de bigodinho? E eu achava que, quando eu vi, porque o Cauê Moura também há anos com a barba, eu falava, pô, que foda, o cara realmente tá querendo mudar, tipo, emagreceu, tirou a barba, pô, legal, né, esse espírito do maluco. Aí eu fui gravar com eles lá, o Ilha de Barbados, ele falou, foi... Teve uma graninha da Gillette. Ele emagreceu porque ele ficou doente. Porque ele ficou doente, ele falou assim, fica fácil mudar. Ficando doente. É uma doença, caralho. Puta de um fracassado, achei que ele tava tomando atitude. Não é mal que o povo de atleta, não. Mas não é mal bad quando você tromba os brothers, você fala assim, porra, cara, pô, bacana, emagreceu. O cara fala, é depressão. Você não fica meio triste quando você tromba os brothers? Porque geralmente quem emagrece é uma doencinha ou um término de namoro, fica mal pra caralho, é sempre assim. É o Rodrigo Marques. Rodrigo Marques, total. Rodrigo Marques terminou o namoro... Guto Andrade. Guto Andrade. Mas Guto tá no outro. O Guto tá... O Guto tem muito tesão, né? Sim, sim. O Guto tá... Ele tem muito tesão, então fica um pouco complicado você delimitar. É depressão ou é tesão? Então ele tem essa linhadeira. Inclusive esse show que eles estão fazendo agora, os três, ele, o Quedinho e o Flávio... É, eu sou para a maior. Se a mulher tiver em idade fértil, nem vai, né? É verdade. Nem vai. Fazer camiseta o show, os três sem camisa. É o show do tequinho. É o show do tesão. É o show da Smart Fit. Tantinho de show. Os caras... CrossFit comedy. Não são três sets de 15 minutos. Cada um faz três séries. Três burpees cada um. Um de três séries. Um dos play de Conan. Série de quantos? Série de quantos? Série de quinzão? Série de quinzão. Série de quinzão. Os caras entram, fazem a flexão e aí começam o show. Aí o cara estoura e o cara estoura e você fala, porra, não era para fazer cardio, mano. Será que a plateia da gente só vai os... Porque no show nerd vai os cosplayers do nosso lá do Mornego, vai... Né, gente aqui não acredita em Deus, essas coisas. Aí... Será que a galera só de regatinha, saradona? Eu acho que só vai as véias, tá ligado? Só vai as véias. Ah, tipo o clube das mulheres. Ah, isso. É mais essa vibe do... Eu acho que é mais essa vibe. É que é a as véia com reposição hormonal, tá ligado? Tá lá no topo, ó. É, a as véia que vê o TikTok do Guto tirando a camiseta. É, o Gato. Inclusive, fica aí. Desafio Braquedinho, Guto e Flávio Andrade. Nós queremos ver a foto do seu público. Queremos ver a foto do pós-show. É uma as véia com muito tesão na plateia.